Footdraft em live no canal, entrar com 15 mil moedas e o que eu vou tentar fazer aqui galera é seguir algumas das dicas que vocês me deram no último Footdraft que foi o primeiro do canal, beleza? Que eu botei lá o vídeo e muita gente me deu algumas dicas porque eu fui muito no bom, velho, eu fui muito inocente, muito criação aí no Footdraft e eu vou tentar melhorar pra esse aqui. Eu vou escolher a formação 4-3-3 ofensivo, tranquilo, que eu acho que 4-3-3 em geral é a melhor e já começou o bagulho aí, velho. Cadê o Pelé? Mano, sem o Pelé eu não quero, velho, vou fechar esse jogo aqui, cara. Sem o Pelé eu não quero, vocês estão loucos. Galera, eu vou no maior overall aqui com o Agüerão da massa, jogador de Premier League também é bom, né? Capitão aí nosso Agüero. Vamos escolhendo aqui os parceiros dele no ataque. Na ponta esquerda temos quem? Sané, com aquele link perfeito ali com o Agüero, 93 ponta esquerda, show de bola. Pelo jeito vai ser um time de Premier League, hein? Pelo jeito. Tá rolando o Footdraft aqui, galera, no canal, ao vivo, hein? Tomando uma surra ao vivo no Footdraft. Vai acontecer... Eita, nóis, Messi. Ei, não, não, não. Cristiano Ronaldo, 95 como ponta direita, eu nem sabia que ele tinha essa carta, velho. Cristiano Ronaldo, 95 como ponta direita. Vai ser ele mesmo. Vai ser ele mesmo, apesar de não ser da La Liga, não. Beleza. Aqui eu vou escolher também um meia. Deixa eu ver. O Rinaldo, por enquanto, né? O Rinaldo, umzão da massa. Vai vir aqui, tentar fazer um time de Premier League. Um meia aqui para nosso time também. Vai chegar... Uh, véi. Ah, não tem como escolher. O Dele Alli ou... Aí que eu não sei, tá ligado? Chega nesse momento que eu não sei o que fazer. O Rames Rodrigues é o melhor disparado, porém o Dele Alli faz aquela química com os outros jogadores. O Rames não faz nada de química. E aí quem que eu escolho, tá ligado? Eu vou escolher o Rames aqui, mas provavelmente é uma decisão horrível. Provavelmente, eu não sei dizer. Aqui na outra meiuca, a gente tem o Awar, mito do nosso modo de carreira com o Newcastle. Só que nenhum deles dá química, né, cara? Eu vou escolher o Awar exclusivamente pelo rating dele aí, pelo overall. E a gente já chega aqui na defesa. 2.200 pessoas assistindo. Muito obrigado, galera. E aqui, vamos pegar o Jordi Alba. Vai dar tudo errado esse draft, véi. Vai ficar horrível. Já tô sentindo. Ah, mas não tem como deixar o Alba 93 de fora, véi. E pegar o Rose 82. Sinceramente, né? Não tem como. Vamos pegar o Albazão aqui. E vamos pra zaga aí com o meu Van Dijk, Thiago Silva, Kompany. E agora, véi? Acho que eu vou pegar o Kompany, né? Premier League. Eu poderia pegar o Thiago Silva, mas eu não vou conseguir fazer link com ninguém ali atrás, não. Acho que pegar o Kompany aqui. Meu Deus. Passando vergonha ao vivo aqui, galera. Se eu estiver fazendo tudo errado, me avisem, tá? Aqui não tem nada pra pegar, né? Tipo assim, tanto faz. Pode ser o Remy. Pfft, whatever. Ai, ai. Aqui na ponta... Não, na ponta direita. Na lateral direita. Só tranqueira também, né? Tranqueira por tranqueira. A gente pega uma tranqueira da Premier League que dá aquela química da hora. Vamos lá, galera. Esse draft tá muito mais podrão do que o outro que a gente fez no canal, hein? Vamos lá agora pro goleiro aí. Quem é que chega? Reino, Patrício, Trappi, Begovi... O DG. Oh, meu Deus. DG é 97. Rapaz. Rapaz, DG é 97. É... Caraca, deixa eu ver como é que tá ficando o time aqui. Pera aí. Bom, nosso meio, a gente precisa de jogadores da Premier League, né? E de preferência, a zaga também. Só o Kompany que serve. O resto é tudo podre, né? Vamos continuar aqui no banco. Aqui, pro goleiro reserva, eu vou pegar o Ederson, né? Cabe bem aquela química maravilhosa ali. Aquela química delícia atrás. E aqui também não tem muito o que escolher, galera. Tem que ser o Otamendi, zagueiro de Premier League com um overall legal. Ele faz uma química bacana ali com o Kompany. Show de bola. Vamos pra aqui, continuando. Só tranqueira. Tranqueira por tranqueira, a gente pega a tranqueira da Premier League, né? Pra fazer aquela química da hora com o Masuaku ali do West Ham. Aqui a gente tem o Pereira, Zacaria... É a mesma coisa, né? Tranqueira da Premier League. Coitado, os caras são bons pra caramba. A gente chama de tranqueira. É só porque no draft aqui, no Ultimate Team, a cartinha deles é baixa, né? Vamos rodando aqui, galera. Eu vou ter que deixar o Miller de fora. Eu vou pegar o Herrera, né? Porque o Miller não vai fazer... Se bem que se eu começar a botar Miller, Rames Rodrigues... Não, mas vai ficar muito bizarro. Eu vou pegar o Herrera, galera. Vou pegar o Herrera, que é de Premier League, e dar aquela química da hora. Vou tentar focar na química aqui. Aqui... Ih, Raza... Ai, velho. Raza 94, que delícia. Raza 94. Ai, meu Deus. Que maravilha. Rolando aí, hein? Só pelo overall. Eu vou no Higuain aqui, porque a gente já tem ponto esquerdo da Premier League. Então, eu vou pegar o Higuain de atacante. Show de bola. Vamos pegar os reservas agora. Mané de ponta direita. Mané, ponta direita. Pode dar aquela química inicial pra gente ali, né? Depois a gente bota o Cristiano Ronaldo durante a partida. Beleza. Mané de ponta direita por aí também. Tá rolando, galera. Tá fluindo. Coutinho, ponta esquerda. Será? Não. O Lallana de MC, eu acho que vai ser, né? Porque o Coutinho, a gente já tem dois pontos esquerda cabuloso. Que é o Sané 93 e o Raza 94. Então, eu vou de Lallana aqui, apesar de ser um overall bem menor. Pra dar aquela química no meio, se precisar. Beleza. Aqui, no outro reserva, a gente vai ter a condição de pegar quem? Casemiro, 87. Mas eu preciso de um lateral direito melhor do que aquele tranqueiro que eu peguei lá, velho. Vai ser o Beleirinha que eu vou ter que deixar o Casemiro de fora. Deve ter gente que vai querer me matar aí, com certeza. Mas é isso que vai ter que rolar, galera. Vai ser isso aí. Beleirinha aqui na lateral direita. Pra fazer aquela química da Premier League, beleza? Dos reservas aqui. Albame... Mais um ponto esquerda, velho. Já tem um monte de ponto esquerda. Eu não quero mais um Albame Young em ponto esquerda. Pô, velho. Que desnecessário isso. Ó, o Albame Young tem 99 de ritmo. Que absurdo. Que absurdo, velho. Caraca. Ó, o Albame Young tá aí. E vamos pegar o último jogador. Quem será? Iniesta 90. Seria top, mas a gente não precisa. Vai ser o Cazorla, né? Cazorla MC. Porque o Iniesta... Se bem que a gente já tem um monte de MC da Premier League também, né? Eu vou pegar o Iniesta só pelo overall mesmo. O Herrera vai entrar no lugar do Hinaldo na real aqui. Pra dar aquela aumentadinha na classificação. Opa! Draft 190, galera. Draft 190 no canal, hein? O meu outro foi 188 e a galera elogiou muito. Então 190 eu acho que é melhor, né? Na minha opinião, na minha modesta opinião. O Hinaldo no lugar do Auar. Beleza. E aqui sai quem? O Hazard pra entrar no final do Ronaldo? É isso mesmo? Não, vou tirar o Iniesta, né? Vou tirar o Iniesta pra botar o crush do Ronaldo. E aí a gente fecha um FUTDraft 190. Por favor, me diga uma ideia. Eu posso melhorar que eu tô vendo aquela tela? Eu posso melhorar o Hazard no lugar do salão, né? Ah, mas ele pede. Aí pra entrar no momento. Não vai dar não. Não vai dar não. Eu meto o salão na frente. Eu posso deixar esse Renato Rodrigues totalmente perdido aqui. Que ainda assim rola uma parada boa, né? Rola um entrosamento legal ali. Tô lendo aqui, galera. Tão me falando pra botar quem no meio. O Hazard no meio. Mas acho que daí o entrosamento fica zoado, né? Deixa eu ver aqui. Hazard no meio. Opa! Não mexeu no entrosamento. E a gente tem um cara da Premier League ali, né? Mas eu vou botar o Alba na lateral esquerda. E vim aqui trocar o Erreiro de lado. Opa! Opa, nóis! Opa, nóis! 190 agora com o Alba na lateral esquerda em vez do Masuaco. Aqui já fizemos uma melhoria do time. Coloca o banco em ordem decrescente. Isso faz diferença mesmo, galera? Sério mesmo? Classificação 91, galera. Footdraft 191 ao vivo no canal, hein? Que delícia, velho. Vale um litro de gasolina isso aí, hein? Técnico da Química. Então vamos lá. Seleção, por favor, da Premier League. Por favor, por favor, por favor. Ai, velho. E agora, galera? O que faz? Não vem nenhum da Premier League, hein? Quem que eu escolho? Galera, eu vou pegar o técnico ouro, beleza? Rui vitória da Liga Nossa. Acho que não vai fazer diferença mesmo? Então fecha o Footdraft aí, cara, com um resumão. Melhores jogadores, Iguaim, Rodrigues e De Rea. E a gente fecha com 191 ao vivo no canal, com 16 jogadores da Premier League, 5 do Sitão, 5 da Espanha. E é assim que a gente vai a campo. Eu vou fazer esse plano aí, depois eu jogo e boto no canal o Footdraft sem ser ao vivo aqui, porque não vou ter condições de jogar online, galera. Não vou ter condições, beleza? Espero que vocês entendam aí, porque a latência com qualquer jogador ali, qualquer outro adversário, tá uma porcaria. Então, galera, acabou a live. Já é outro dia e agora eu tô com a internet boa e lisa pra gente conseguir fazer a continuação desse Footdraft aqui, cara. Então vou manter esse time aqui mesmo, né? Que a gente fechou com o Footdraft 191 e dá aquela avançada pra ver se acha um adversário e dessa vez que a latência seja alguma coisa decente e não aquela barrinha vermelha que fica injogável, né? Então achamos um adversário aí, cara. Ele criou o clube dele em 2016, então ele tem mais experiência que eu, né? E a gente vai com esse uniforme sinistro aqui do fogo, né? Pegando fogo aqui, ó. Da hora. Não, vai conseguir então que é uma... Ih, agora. Muda aí, cara. Beleza. Aí fechou. O cara tá chegando com um elenco monstruoso. Caraca, velho. Randa no 20, 95. Cristiano Ronaldo, 95. O meio campo dele é brutal, cara. Com 96 ali de Bruyne, 89 Pogba. A zaga também tá muito boa. Mano, vai ser mais difícil, cara. Da outra vez eu enfrentei um elenco bem mais fraco que o nosso e acabei perdendo. Imagina enfrentando um elenco desse aí, cara. Vale lembrar que eu sou o ruinsão jogando online, hein? Então já vou me desculpando aí se eu tomar um pau aqui. Tomar uns 4x0, coisa do tipo. É bem impossível que aconteça. Mas vamos lá. Vamos lá com otimismo aí tentar ganhar essa parada. Simbora. O cara daqueles dribladorzinhos safado, tá ligado? Que tenta fazer um driblinho assim sem precisar, velho. Faz drible só de zoeira mesmo. Mas beleza. Adoro pegar esses caras e meter gol. Vamos com o Agüero. Olha o Hazard. Já virou esse jogo bem demais. Pro Beleirin. Pode chutar daí. Ota, Beleirin. Deve ter uns 30 de atributo de chute de longe, hein? Olha o Ander Herrera. Que bola pro garoto Sané. Botou na frente. Pode fazer aquele cruzamento. Pra quem chega, que cruzamento horrível. A bola fica por ali. Olha só. A bola sobrou. Ander Herrera bateu. As pelicueta tirou. Que lance tosco, velho. Ah, olha essa bola, cara. Como é que o Mandzukit passou pelo Beleirin daquele jeito? Mandzukit tentou a cavadinha. Aí ele abusou, né? Pro Sané. Bota pra quem chega. Não era assim que eu queria. Com o Agüero. O Randanovic pegou, mano. Queria no meio da área pra quem tava chegando livre. Eu não consegui tocar. Que vacilo monstro. Boa bola. Com o Agüero. Pra quem chega, é o Hazard. Andanovic catou mais uma. Que goleiro desgraçado. A bola volta no Ander Herrera. Pra fora. Mano, o cara fica de driblinho. Igual um otário. Mas ele tá jogando muito mal. A gente tá jogando melhor. E não conseguimos fazer ainda. De incompetência mesmo lá na frente. Olha essa bola chegando aqui pro Mandzukit. Dominou na frente. Bateu pro gol. Que injusto isso, cara. Que injusto. Zagueiro colado no Mandzukit. Não consigo pegar. Ele dominou e mandou de canhota pro fundo da rede. A gente tava jogando bem melhor. Mas quem não faz, leva, né? Acaba o primeiro tempo. Vamos tentar fazer algumas alterações aqui, velho. Porque, cara, a gente jogou bem demais. Só que lá na frente a gente perdeu todas as chances, né? Quem é que... A gente não encara muito... Eu tenho o Cristiano Ronaldo no banco e não botei, velho. Que burro, mano. Que burro. Meu Deus. O Cristiano Ronaldo vai entrar lá de centroavante mesmo. Sendo ponta direita. Ou ele entra de ponta direita mesmo. Entra de ponta direita no lugar do Mané ali. Quem mais dá pra colocar por aqui, cara? Pô, o AOR90 é top demais também, velho. AOR90 vai entrar aqui no lugar do Ander Herrera ou do Lallana. Pronto. Aí já melhora bastante o time. Olha o AOR passando. Botou pro Hazard. Hazard lançou pro Agüero. Saiu na cara do gol. Faz Agüero, meu filho. Gol. A gente empata essa bagaça, velho. Um a um e a gente merece quem estava jogando melhor, cara. Finalmente, essa bola morreu lá dentro. Depois de várias e várias chances que a gente criou. O cara tentou dar o bote, velho. Foi seco e o Agüero caiu. Acabou saindo na cara do gol. Da hora os jogadores comemorando aí, velho. Andar no 20 não conseguiu pegar essa. Se liga só. Ele veio tentar dar o bote, ó. Bum. Quase matou meu jogador. Mas acabou abrindo espaço. O Agüero saiu livre. Bateu colocado. Um a um. Vem o cara chegando. Deleale bateu pro gol. De Gea foi catar. Linda a defesa. Vai buscar o passe pro Sané. Que bolaça, velho. Que ele mandou. Sané tenta driblar por ali. Consegue. Depois perde a bola. Botou no AOR. Cavadinha. Meu Deus. Meu Deus. Não entrou como? Tinha que ter tentado essa bola, velho. Tinha que ter tentado. Seria um golaço. E no rebote o Randanovic vai buscar. Meu Deus. Vocês viram o que o AOR tentou fazer, cara? Por cima, Cavadinha. Bateu na trave. Não entrou. Vai tocando a bola. Não deixa o cara dominar. Deleale conseguiu botar pro Messi. Bate de trivelo. De Gea vai catar. A bola cai aqui no Manzuquit atrás. E ele atinge as partes baixas ali do Bellerin. Cara, eu entreguei esse jogo, velho. Olha o que eu fiz. Messi pro Ronaldo. Pode botar no Messi. Eu consegui salvar a Contamendi. Mas eu quase entreguei a paçoca na saída de bola. A bola veio. Acabou. E agora? É prorrogação ou pênalti? Eu não sei. Nunca empatei um jogo no draft, velho. Eu acho que é prorrogação, né? Deve ser. Ih, roubamos. Caraca, velho. O cara é muito vacilão. Que saiu driblando com o goleiro. Quase perdeu ali. O maluco vem chegando com o Pericite. Botou a bola aqui pro Messi. No segundo pau. Cruzou é gol do cara. Pericite. O De Gea salvou lindamente, velho. Não acredito que ele fez essa defesa. Que coisa milagrosa. Cabe um contra. Sané tenta virar esse jogo e consegue. Conseguiu. Pro Ronaldo. Que coisa maravilhosa. Vai o Ronaldo. Carimba. Perdeu. Cristiano Ronaldo passa por ali. Dá aquele giro. E bota a bola pro Sané. Na cara do gol. Sané. Na trave. Não creio, velho. Final de primeiro tempo, cara. A gente teve a chance, hein? Sané mandou na trave. Aqui no segundo tempo. Vou dar uma ousada, galera. Vou botar o Rames Rodrigues aqui no lugar do Herrera. Pra dar mais uma força no meio campo, beleza? Puxa pra direita. Faz o cruzamento. Quem é que tava livre? Era o Sané. Olha o cabeceio que ele mandou, cara. Tava totalmente livre no meio da área. Ah, não foi ele não, né? Não foi ele. Beleza. Tá um pouco perdoado. Só um pouco, Sané. Só um pouquinho, velho. Arrasar por ali. Olha o passe, velho. Esse passe foi horrível. Rames Rodrigues perdeu a bola. Perdeu e acaba o jogo. A gente vai pros pênaltis, cara. Eu não esperava sofrimento assim logo de cara. Mas beleza, né? Tá valendo aí. E me disseram que se eu bater os pênaltis usando aquela setinha, o cara sabe... Ele consegue olhar, né? Ele consegue ver pra onde é que eu tô botando a setinha. Aí complica. Eu não sabia disso. Eu não sei bater pênaltis sem usar aquela setinha. Tipo assim, ó. Se eu usar a setinha aqui... Como é que eu faço pra não usar a setinha? Eu não faço a menor ideia. Como é que eu faço pra não usar a setinha? Eu não sei. Caraca, eu não sei, velho. Eu não sei. Eu vou ter que usar a setinha porque eu não sei não usar a setinha. Beleza então, né? Embapêzão da massa. Puxa ali pro lado. Faz aquela... Aquela cera, né? O cara tá demorando pra bater. Por que isso? Eu não sei. Embapê... Bateu pro gol! E o DG foi buscar. Pega essa. Beleza. Que coisa maravilhosa. Andaram 20 por ali. Ao ar. Pode meter aquela baga. No meio do gol. Ao ar. Bateu! Ai, 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 ai. Que complicado isso, velho. Mando do kit agora é a vez dele. Vai partir o Mando do kit pra bola. Atenção. Bateu! DG caiu pro lado certo e não conseguiu pegar, hein? Ô, DG. Estica esse braço, parceiro. Estica esse bração aí. Eu vou tentar bater sem a setinha. Eu não sei bater sem a setinha. Eu não sei bater. Que isso? Agora aparece a setinha igual. Cara, alguém me explica nos comentários, por gentileza, como é que eu bato o pênalti sem aparecer a setinha. Eu não sei dizer. Eu não sei fazer. Eu tentei apertar o botão sem aparecer a setinha e ele aparece a setinha igual. Cristiano Ronaldo vai isolar essa bola. Boteu pro canto. DG. Pulou pro lado certo e não conseguiu pegar. Ai, ai. Sanezão. Vai tentar a cobrança. Sane. Botou no ângulo. Boa! Aí sim. Sanez botou. O cara pulou pro lado errado. Tudo empatado. 3x3. Quem perder aí tá meio que se arrombando já. Puts, DG, cara. Caiu tudo errado, né, velho? Se cai certinho, ele pega essa bola. Se eu perder, acabou. É isso? Se eu perder, já é Elvis. Se eu perder, finalizou. Essa bagaça. Pá! Guero bateu bem no meio. Aquela batida de confiança, como dizem os outros. Pogba isola essa parada, velho. Isola. Manda ela na lua, Pogba. Por gentileza. Manda ela na estratosfera, cara. Pogba partiu. Bateu no canto sempre. O cara bate rasteirinho e guarda, né? É muito difícil pegar ele onde é que ele consegue bater. Eu não sei fazer essa batida rasteira que ele manda aí. Eu não sei o que eu faço agora. Bater no meio de novo. Mais uma no meio. Olha a bola do Hazard entrou, hein? Caraca, eu não sei bater penalti direito, não. Eu fico muito nervoso. Vamos lá. Debruini por aí. Isola Debruini. Isola Debruini. Debruini partiu. Bateu. Degea foi buscar, velho. É só guardar o nosso. É só guardar o nosso. Alba. Tá tudo nos seus pés, Alba. Tudo nos seus pés. Jordi Alba. Partiu. Bateu. Gol. Que coisa maravilhosa, velho. Tamo classificado aí pro segundo jogo do footdraft. É a primeira vez na minha vida que eu consigo passar do primeiro. Então tá aí, ó. Chutamos 18 vezes pro gol. O cara chutou 12, né? Então a gente mereceu, eu acho, Sérgio Agüero o melhor da partida com o gol que ele marcou. Galera, encontramos o segundo adversário aqui. Vai ser esse cara que criou o clube agora depois de mim. Então, com sorte, ele não é tão experiente assim. Olha que da hora esse uniforme dele, velho. Caraca, esse zero era um terno muito da hora mesmo. E ele vem aí com um elenco bastante fraco, na minha opinião. Cara, o Courtois no gol 94. Lá na frente tem o Firmino 93. E o Agüero 92. Com o Isco 88 no meio. Mas outros jogadores, principalmente na zaga ali, bem fracos. Ele tem um cara 77 no ataque que com certeza absoluta ele botou só pra pegar entrosamento. E assim que começar o jogo, ele vai botar um cara melhor lá na frente. Não tenho a menor dúvida. E roubamos. Com o Agüero. É só botar pra quem chega. Olha que gol. Do Maré cortou. A salvou. Não acredito, velho. Eu tomei uma decisão horrível. Deve ter passado por baixo, né? Tentei passar por cima. Ixi, velho. Acho que caiu a conexão, hein? Perdei uma partida. Não acredito que a gente perdeu a partida, velho. Por causa da conexão podre da internet, não é possível isso, velho. Por favor, não, né? Me diz que o cara abandonou. Por favor, me diz que o cara abandonou a partida. Cara, o jogo, eu não sei o que ele deu. Vitória pra mim ou derrota pra mim? Melhor do jogo foi o Agüero. E aí? 0x0. Ele tá dizendo que eu perdi ou que eu ganhei? Eu não faço a menor ideia. E aí? Eles vão verificar o relatório ainda pra ver quem ganhou ou perdeu. Ah, velho. Sacanagem. Ah, cara. Ele botaram que eu perdi. É isso mesmo? Como se eu tivesse perdido o footdraft. Não perdi nem ganhei? Ele tá contando como se, tipo, cancelaram o jogo, é isso? Cancelaram o jogo, né? Porque se eu vim aqui, ó. Diz que eu ganhei uma. Que foi aquela primeira partida que a gente ganhou. Mas também não disse que eu perdi. Porque senão eu teria saído fora daqui, né? Ah, não entendi nada, velho. Vamos pra mais uma partida, então. Sei lá. É bug isso? Alguém me diz nos comentários, por favor. Próximo adversário aí, galera. Esse cara fundou o time dele em 2016, beleza? Então, provavelmente, ele é melhor que a gente. Vamos tentar ir com o nosso... Oh, olha o uniforme dele. Eu queria esse uniforme. Eu tentei comprar e não tinha na loja, velho. Porque ninguém vende, né? Uniforme raro da Juventus. Ele é o quarto uniforme do time no FIFA. E ele vem com o time aí cabuloso. Griezmann, 96 lá na frente. Cantê chato, 89 ali na volância. Porém, a zaga dele é bem das podre mesmo. Provavelmente, ele vai tirar essa zaga assim que começar a partida, né? Então, tá valendo aí. Ele já pausou pra fazer aquela substituição safada. Eu também vou fazer a mesma coisa. Tirar o Mané e botar o Ronaldo. Olha ele chegando ali. Griezmann e o Dejé salva. Jordi Alba dá aquele corte aqui. Perdeu a bola. O cara sabia que ia fazer isso, velho. Como é que ele sabia se ele nem me conhece, velho? Como que ele sabia? Vou perder. Vai ser expulso. Company vai ser expulso, velho. Que vacilo total que eu dei agora. Já era. Um a menos desde o começo do jogo. Agora eu vou perder. Não tem como não perder. Eu já vi que o cara é bom. E a gente vai jogar com um a menos, tá ligado? É tipo... Foi suicídio esse carrinho, velho. Mas eu achei que ia dar de pegar a bola sem fazer a falta. E a gente não tem nenhum zagueiro no banco ainda. Não tem nenhum zagueiro no banco. É isso mesmo? Procede, produção. Procede. Nenhum zagueiro. Que maravilha, hein? Eu vou ter que improvisar quem aqui. O Herreira. Ander Herreira. Ai, que zica, velho. É o Hazard vai jogar no meio campo. Vai ter que ser assim. Vem o cara aí com o Neymar. Bateu pro gol. A bola volta por ali. Ele fica com o Griezmann. Foguete. DG a busca. Olha o cara vai chegando com o Griezmann. Se puxar pra canhota é perigo. DG a salva mais uma. Lá vem o cara com o Griezmann. É caixa agora. Perdeu o cara. O cara já perdeu 300 gols. E a gente tá em 20 minutos do primeiro tempo ainda. Perdeu. Quase. A bola fica no aguero. Ele vai conseguir chutar de direita. Agora guardou. Mano do céu. O cara já chutou umas 10 vezes pro gol. Eu não sei se... Por que aquela hora o Ronaldo não entrou. Vou botar ele de novo aí no campo. Botou. Pra passagem do Felipe Luiz. No Griezmann. Agora vai sair o gol. No travessão. A bola não entra, cara. Não entra. O cara tá com um azar danado, velho. Chega aqui. Driblando. Que linda a bola. Hazard. Bateu pro gol. Bateu travado. Ela fica por ali pro Hazard de Canhota. Ai, véi. Merecia, merecia. Deixa por ali. Pra quem consegue chutar. No travessão. A bola do aguero. Final de primeiro tempo. A gente não tomou um gol por milagre. Mas mesmo com um jogador a menos. Tivemos umas duas chances ali. Que a gente poderia ter feito. O cara chutou 11 pro gol. A gente só 4. Mas beleza. Vamos assim sem alteração pro segundo tempo. Ou será que a gente altera e bota o Alwar no lugar do Lalana, velho. Acho que eu vou fazer isso. Porque o Alwar aqui tem over 90, né. Simbora então. No Sané. Deixou no Alwar. Que lindo. Que lindo. Agüero. Meu Deus. Ele tentou de... Ele tentou de letra. Eu nem sei como é que eu fiz isso, velho. Olha essa bola. O cara vai invadindo. Isco na frente do goleiro. Que chute podre, velho. Pro Messi. Cruzamento. Griezmann. Na trava. Bate no DG. O Otamendi tira. Mano, esse cara tá muito zicado, velho. Já era pra ele ter feito uns 5 gols. Pra falar a verdade mesmo. Griezmann por ali. Puxou pra canhota. E o DG buscou mais uma. Olha o Alwar. Passa por aqui. Segura essa bola. Boa. Deixa pra passagem do Sané. Sané se infiltrou. Lá veio o cruzamento. Sanézão botou pra quem chega. Agüero. Gol. Curva um a menos, rapaz. A gente vai saindo na frente do placar. Se o jogo fosse... Honesto, velho. Se o jogo fosse... Caraca. Se o jogo fosse justo. Tava 5 a 0 pra esse maluco, velho. Mas não. O jogo é injusto. DG salva tudo lá atrás. Aqui na frente. Sané botou pra Agüero de canhota no fundo do gol. A 0 pra nós. Com o Kanté pode finalizar. Pode tocar na Agüero. Virou, bateu. Gol. Perdeu. Agora chuta ao ar. Faz o teu gol, meu filho. O DG foi catar. Caraca, velho. Foi falta ali. O juiz não marcou. A gente tenta aqui de calcanha. Deu certo. Pro Sané. No cruzamento. No segundo poste. Ronaldo. Gol. Com 1 a menos, hein, galera. Eu achei que a gente ia tomar uma saraivada. E a gente poderia ter tomado. Mas o DG salvou tudo lá atrás. O cara perdeu 300 gols. E agora, provavelmente, já Elvis. Velha paçoquinha dele. Foi entregue. Ronaldo marcou. E a gente faz 2 a 0. Já vou meter uma retranquinha. É safada aqui, né? Eu sou obrigado a fazer isso, né? Não quero arriscar, não. Aí, ó. Bota o Agüero mais pro meio. Olha o Griezmann. Na frente da área. Bateu. Que isso, velho. O DG salvou 300 bolas muito mais difíceis que essa durante o jogo. E agora só pode ser handicap, cara. No finalzinho da partida. O Griezmann estuda de... Cara, lixo. Tô num chute fraco, velho. Não era pra ter entrado isso aí, não. Que vergonha. E agora vem o cara, né? Com todo mundo. É óbvio. Vai tacar igual um louco agora. O Isco por ali. Sofre a falta. Ele não cede a falta. Bota no Neymar. Pro Griezmann. Cara, eu vou perder esse jogo. Quer ver? Eu vou perder. Eu vou perder esse jogo. Tô sentindo. Tô sentindo. A retranca total. Tenta atirar essa bola no primeiro poste. Pra quem chega. Não faz isso comigo, cara. Que vergonha isso. Que vergonha. E lá vem ele, velho. Com o Agüero. Quer ver o que ele vai fazer o terceiro? Só se liga. Só se liga que é assim que funciona o FIFA Online. Vem o Agüero. Puro Griezmann. Não falei? Não falei? O que eu vou comentar sobre essa partida, cara? É por isso que a galera... Muita gente não gosta de jogar online, velho. Por isso que muita gente reclama. Tá ligado? É ridículo. É ridículo. Bom, o Handicap primeiro foi o jogo inteiro pro meu lado, né? Ele perdeu 300 mil chances que poderia ter feito. O DG salvou todas. Ele isolou milhares de bolas. Aí eu fiz 2x0. O Handicap virou 100% pro lado dele. Na hora, tá ligado? Tipo, 3 chutes, 3 gols. Virou a partida em 2 minutos. E é assim que é o FIFA Online. Por isso que às vezes eu não me animo a jogar não, galera. É emocionante e tal. Mas quando acontece isso... O cara não tem vontade de jogar mais um jogo. Tipo, depois desse aí, cara. Eu não tenho mais vontade de jogar, tá ligado? Então tá aí, ó. Ele mereceu porque meteu 19 chutes a gol. E a gente só 8, né? Melhor da partida pra gente foi o Sané. E a gente sai então só com uma vitória. Que provavelmente tem uns prêmios bem podres, né? Pacote ouro, pacote prata e pacote ouro premium. Vamos abrir essas bagaças aqui pra ver se a gente ganha uma coisinha. Mas provavelmente não vem nada. Vem uns pacotinhos muito básicos, né? Desce o telão aí. Não veio nada. Deve ser um jogador bem... Não é nem rara a carta, né? Provavelmente. Tá aí Santos. Opa! Vamos abrir esse pacote ouro premium agora. Desce a cartinha. Não veio nada também. Acabei de ver. Se não brilha a lateral da carta ali é porque não veio nada. Decente. Tá aí. O melhor do que veio aí é o Rodrigo. Vou dar um quick sell cabuloso aqui. E veio umas moedinhas também aqui. 500 moedas. Beleza. E também esse pacote prata de jogadores. Que não serve pra nada, né? Galera, muito obrigado por assistir aí, cara. Esse footdraft já foi melhor que o primeiro, né? Eu consegui 191. E também a gente conseguiu pelo menos ganhar um gol, um joguinho. Já é alguma coisa. Já é uma melhoria em relação ao primeiro draft que a gente fez no canal. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtem o draft aqui, por favor, deixem um like no vídeo pra dar aquela força e eu entender que tem que trazer mais pro canal. Valeu mesmo por assistir até o final. A gente nos vê, não. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho